A terça-feira deve ter chuva forte na maior parte do Brasil, inclusive aqui na capital paulista, onde pode até chover granizo. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A semana começa com previsão de chuva forte em praticamente todo o país. Nesta terça-feira uma frente fria se aproxima do sul e provoca chuva. A tarde no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Chove forte a qualquer hora do dia com previsão de raios e até granizo na área escura, onde estão o norte do Paraná, São Paulo, Rio, Sul de Minas e também o Mato Grosso do Sul. E amanhã chove também no norte e em parte do nordeste por causa do calor e da alta umidade. Nas demais áreas, tempo seco e quente. Máxima amanhã de 19 graus em Curitiba e de 35 em Cuiabá. Já no estado de São Paulo, áreas de instabilidade aumentam o risco de chuva forte, com rajadas de vento e até granizo em todo o interior paulista. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 24 em Franca. E no leste paulista, o risco é de chuva fraca moderada, com breves aberturas de sol. Máxima de 24 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital paulista, sol intercalado com o período de céu nublado e chuva a qualquer hora. Máxima de 21 graus. Na quarta-feira, chove pela manhã e à tarde. A máxima sobe para 25. E na quinta, volta a chover a qualquer hora. Máxima de 24 graus.